E aí 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 A bola de velha Ahná! Aaaaaah! Aí só, menina é bicho que é atenta só. Aí, como é que eu descer daqui sem quebrar as pernas? Conseguiu fazer com a perna quebrada? Interessante. Uma vez minha perna quebrou, eu não consegui fazer. Tipo, eu até achei, ah pô, eu acho que não tem como fazer com a perna quebrada, mas no caso não, eu tava bugado. Opa, bala de... Achei bala da minha arma, bala da minha Desert Eaglezinha, pai. Tu tem bala de Desert Eagle aí? Tem, senhor, da Repeater? Eu peguei, eu peguei, eu peguei. Sou, tô com muita granada, que job é isso aqui, isso? Ela, tô com 15 balas fora dela. Granada, eu tenho 10, 11, 12, 13, 14. Tá, 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 tá. Vamos lá. Vamos lá. Desgraça. Tomei dois sustos. Primeiro eu olhei. Achei que era um cara, achei que não era tu. Aí eu... Tu interagiu muito esquisitamente. Daí eu achei que não era tu de novo. Eu tomei susto de novo. Oh Deus, ponha uma base de um refúgio de negros na minha frente. Tô doido pra gastar essas granadas, viado. Caralho, eu achei uma base aqui, doido. Tu acredita? Cadê a... Ah, meu cadê era só de três dígitos. Nem me anima, seu. Vambora, bora tentar. Cadê tu? Meu Deus do céu. Numa caça de dois andares grandona. Ah, não, peraí, peraí, peraí. Vem, vem pro meio da rua, vem pro meio da rua. Aqui, vai pra trás, 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 diabo. Caralho, isso foi assustador, vou salvar.